Eu queria mandar uma mensagem para as pessoas que se interessam pela nossa política externa, que acompanham a nossa política externa. Um balanço rápido desse final de ano, onde a realidade do que nós estamos fazendo, do que nós conseguimos fazer e do rumo que nós estamos dando à nossa política externa, contrasta completamente com algumas narrativas que têm aparecido aí em notícias e editoriais. Então, dizem que a nossa política externa não deu resultados. Nós simplesmente fechamos durante esse ano de 2019 os dois maiores acordos comerciais da história do Brasil. Conseguimos a atração de investimentos muito importante de vários países e construímos uma nova relação de confiança com nossos principais parceiros. Isso é muito claro, isso está aí nos dados, está aí em várias informações que nós colocamos. Dizem que a nossa política externa tem causado prejuízo, não sei aonde. E é curioso porque algumas matérias de imprensa lançam palavras e depois não dão nenhum exemplo. Não vi nenhum exemplo de prejuízo, estou dando aqui exemplos de resultados concretos que estão acontecendo. Acho que estamos dando prejuízo àqueles que têm uma falsa narrativa, que querem impor uma falsa narrativa, o que nós estamos tentando fazer. Dizem que é uma política externa ideológica. Não sei de onde é que tiraram isso. É uma política externa que contesta a ideologia. É uma política externa que procura desmontar uma ideologia, que é justamente a ideologia que preside a muitas dessas críticas. O que é ideologia? Ideologia é um sistema de pensamento fechado, que não permite a penetração da luz da realidade. Isso é o que transparece aí em muitas críticas. Então, por exemplo, quando nós resolvemos o problema do aço com os Estados Unidos, depois de uma conversa do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, e a imprensa se recusa a reportar isso, é uma atitude ideológica da imprensa. Por quê? Porque elas têm uma ideia de que a nossa relação com os Estados Unidos estava dando errado e um exemplo muito claro que contradize isso é recusado, porque ele conflitaria com essa ideologia. Então, a nossa relação com os Estados Unidos está dando certo, já deu vários resultados, vai continuar dando, já conseguimos tudo o que queríamos, ainda não, vamos continuar. Nossa relação com a China está dando certo, nossa relação com a África, estamos reinventando a relação com a África, relação com os países árabes, com os países do Golfo, com Israel. Também se dizia que era impossível, nós estamos provando que, né? É uma ideologia, é uma ideologia de dizer, olha, você não pode ter boas relações com Israel e com os países árabes. O que é a realidade? A realidade é que sim, é possível, podemos ter relação melhores, ter relação melhores com ambos, ao mesmo tempo, produtivas, trazendo investimentos, trazendo tecnologia, trazendo riqueza para o Brasil. Estamos defendendo os valores do povo brasileiro, ao redor do mundo, histórias internacionais, estamos trazendo investimentos. Também se dizia que isso era impossível, né? Falar de valores, ao mesmo tempo, ter resultados concretos na economia. Isso. Visão ideológica, visão real. Qual é a realidade? Sim, é possível, ao mesmo tempo, defender valores profundos do povo brasileiro, nossos sentimentos, e trazer comércio, trazer investimentos. Então, prestígio, dizer que pela nossa política externa, em função da nossa política externa, o Brasil está perdendo o prestígio ao redor do mundo. É exatamente o contrário. Todos os nossos interlocutores visivelmente transmitem, não só explicitamente, mas na sua atitude, uma nova atribuição de prestígio ao Brasil. O Brasil hoje é visto como um ator muito mais importante do que era antes. Tem uma ideologia aí que realmente diz que nós perdemos o prestígio, não tem nenhum dado na realidade para provar. Todos os dados da realidade provam o contrário. Então, o que eu quero sugerir às pessoas que se interessam pela realidade da nossa política externa, é que acompanhem, por exemplo, as nossas mídias sociais, onde nós colocamos fatos objetivos sobre os acordos que nós fechamos, sobre as ideias que nós defendemos, sobre a nossa luta pela democracia, por exemplo, na América do Sul, vários países da América do Sul, isso tudo é a realidade. Então, isso é o que eu queria passar como uma breve mensagem de fim de ano, agradecendo o interesse que todas as pessoas têm tido, que tantas pessoas têm tido pela nossa política externa, e simplesmente convidar a que julguem por aquilo que nós estamos fazendo, pelos resultados que nós estamos obtendo, e não pela visão ideológica que aparece na imprensa. Eu queria só fazer uma comparação para terminar. É o seguinte, é como se estivesse havendo um jogo de futebol, e a imprensa é um radialista que está narrando esse jogo, torcendo por um time, então ele não narra os gols do outro time, que somos nós, que estamos fazendo gols, e inventa gols do adversário, que é o time pelo qual ele está torcendo. As mídias sociais, vários outros canais de informação, não só os nossos, o Itamaraty, todo esse universo riquíssimo das redes, são a possibilidade do povo brasileiro ir ao estádio e ver o que realmente está acontecendo, como é que está sendo o jogo, e avaliar o desempenho do seu time. Nós somos o time do povo brasileiro, acho que estamos ganhando o jogo. Obrigado. Obrigado.